Item 8, processo 48.500, 61.32, 2014 e 44. Resultado da audiência pública número 18 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento do edital do leilão de transmissão número 1 de 2015 da ANEL, relativa às instalações de transmissão de energia em corrente alternada localizadas nos estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Diretor relator, doutor Reif Barros. Mediante o ofício 0245-2015 da SCT, emitido em 26 de março de 2015, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes dos lotes do leilão 01-2015 da ANEL. Entre 9 de abril a 8 de maio de 2015, realizou-se a audiência pública a de número 18 de 2015, instaurada com vista a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e anexo do leilão 01-2015, o qual se destina à contratação de concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalação de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos seguintes estados, Alagoas, Goiás, Baranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Por meio do Acórdão nº 1666-2015, o plenário do TCU decidiu em 8 de julho de 2015, considerou que esta agência atendeu em requisitos previstos nos artigos 7º, inciso 1º e 8º, inciso 1º, da Instrução Normativa TCU nº 27, de 1998, para a desestatização objeto do leilão Anel 01-2015. Em 9 de julho de 2015, foi emitida a nota técnica conjunta 02-2014, da Comissão Especial de Citação e da SCT, e por meio do qual, essas unidades organizacionais apresentaram análise das contribuições recebidas na audiência pública 18, e recomendaram a aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 01-2015. Por intermédio do parecer 0407-2015, da PGE, emitida em 10 de julho de 2015, a Procuradoria examinou a menuta digital e respectivos anexos do leilão 01-2015, e opinou pela regularidade e continuidade do referido procedimento. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui da aprovação do edital e anexos do leilão 01-2015, competência da ANEL do artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, delegado por meio do Decreto 4970-2004, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427. A Procuradoria examinou esse edital com meio do parecer 407-2005 e entendeu adequada a proposta, portanto, aprovou o parecer e opina pela possibilidade de lançamento do presente edital. A seguir, apresentamos as principais informações sobre o leilão 01-2015. A sessão pública será conduzida pelo BMF Bovespa, Bolsa de Valores e Mercadorias Futuras de São Paulo, no dia 26 de agosto de 2015, às 10 horas, na sua sede em São Paulo. As concessões para a prestação de serviço público de transmissão no âmbito do leilão 01 serão feitas em até 11 lotes e a seguir discriminado. O primeiro lote, o lote A, composto pelas seguintes declarações no estado de Minas Gerais. Uma subestação de 500 KV 345 Presidente Chuscelino, com 3 transformadores mais uma reserva de 400 MVA. Uma subestação de 500 KV 230 e Tabira 5, com 6 transformadores mais um de reserva de 240 MVA. A linha de transmissão 500 KV Pirapóla 2 Presidente Chuscelino, em circuito 1 e 2, dois circuitos com 167 km. Uma linha de 500 KV Presidente Chuscelino e Tabira 5, com 162 km. Uma linha de 345, 7 Lagoas 4, Presidente Chuscelino, em circuito 1 e 2, dois circuitos com 101 km. Outra linha de 345, 7 Lagoas 4, Betim 6, 47 km. Betim 6, Sarzedo, uma linha de 345, compacta, com 23 km. Uma linha de 345 KV Itabirito 2, Barro Branco, 57 km. Uma linha de 230 KV Itabira 5, Itabira 2, circuito 2, com 16 km. Uma subestação de 345 KV Sarzedo. Uma subestação rebaixadora, 345, 138, transformadora, Betim 6, com 6 transformadores, mas 1 reserva de 100 MVA. Uma subestação de 230 KV, B69 João Molevade 4, com 3 transformadores, 1 reserva de 25 MVA. Uma subestação de 238, já na UBA 3, com 3 transformadores, 1 reserva de 75 MVA. Uma subestação de 345, 138, Barro Branco, com 3 transformadores, 53,3 MVA. E 230, para a barra 161, com 138 KV, com 3 transformadores, reserva com 53,3 MVA. Uma subestação de 23069, Timóteo, com 3 transformadores, mais 1 reserva de 20 MVA. Uma LT, 230 KV, Irapé, Janaúba 3, 130 km. 230 KV, Irapé, Araçuaí, Circuito 2, 61 km. Outra linha de 345, Itabirinto 2, Jaceaba 2, com 44 km. Uma de 345, KV, Jaceaba e Tutinga, de 106 km. E finalmente, nesse lote, uma subestação de 345, 138, Varginha 4, com 6 transformadores, mais 1 de reserva de 75 MVA. O lote B, composto de instalações no estado do Mato Grosso, é uma linha de 500 KV, Paranaita, Cláudia, Circuito 3, 3, com 300 km. Uma outra de 500 KV, Cláudia, Paranatinga, Circuito 3, com 350 km. Outra de 500 KV, Paranatinga, Ribeirãozinho, Circuito 3, com 355 km. E uma subestação de 5138, Paranaita, o Pátio Novo 138, que consiste de 3 transformadores, mais 1 de reserva de 50 MVA. O lote C, composto de instalações no estado do Mato Grosso, uma linha de 130 KV, Paranatinga, Canarana, Circuito 5, 275 KV. Uma subestação de 230, 138, Caranama, 3 transformadores, mais 1 de reserva de 40 MVA. Uma subestação de 500, 130 KV, Paranatinga, o Pátio Novo 130 KV, com 3 transformadores, mais 1 de reserva de 40 MVA. O lote B e C, composto pelo conjunto de instalações no lote B e C, no estado de Mato Grosso. Com relação ao lote D, são obras no estado do Pará, que compreendem uma linha de 230 KV, Xinguo Altamira, de Circuito 1, com 61 km. Uma linha de 230 Altamira, Transamazônica, Circuito 2, com 188 km. Uma 230 Transamazônica, Tapajós, Circuito 1, com 187 km. Uma subestação, 230, 138 Tapajós, com 2 transformadores, de 150 MVA. Uma subestação, Tapajós, um compensador sincro, menos 75, mais 150 MVA. E, na SE Rurópolis, também, outro compensador 5, com menos 55, mais 110 MVA. O lote E, são instalações, no estado de Santa Catarina. Consiste, numa linha de 525 KV, Campos Novos, Abidão Batista, Circuito 2, com 39 km. Outra linha, Abidão Batista, Siderópolis, Circuito 2, Circuito Duplo, com 261 km. Uma subestação, de 525, 230, Siderópolis 2, com 6 transformadores, mais 1 reserva, 224 MVA. Uma subestação, de 525 KV, Biguaçu, um compensador estático, de reativos, com menos 100, mais 300 MVA. Uma linha, de 525 KV, Biguaçu, Siderópolis, Circuito 2, Circuito 1, 149 km. 230 KV, Siderópolis 2, Forquilha, Forquilinha, Circuito 1, 28 km. Siderópolis 2, Siderópolis CD, 7,5 km. Torres 2, em 230 KV, Atlanta 2, 63 km. 230 KV, Torres 2, e Forquilinha, 70 km. 230 KV, 69, uma subestação, Torres 2, com 2 transformadores, de 83 MVA. E uma subestação, 230, 138, 69, Tuarão Sul, 230, 138, com 150 MVA, e 230, 69, com 2 transformadores, de 150 MVA. O lote F, é composto, por instalações, nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíbe, Sergipe. Uma linha, de 500 KV, Paulo Afonso 4, Luz Gonzaga, Circuito 2, com 38 km. Xingó Jardim, Circuito 2, com 160 km, em 500 KV. 500 KV, Campina Grande 2, Pau Ferro, com 127 km. Em 230 KV, são 3 linhas. Uma, Nossa Senhora do Socorro, Peneiro, Circuito 2, com 109 km. A outra, Caetés 2, Arco Verde 2, com 56 km. Garanhão 2, Arco Verde 2, com 93 km. e 2 subestações, em 230 KV, sendo uma, em Arco Verde 2, com 2 transformadores de CMVA, e 230 KV, Garanhão 2, com Paito Novo, com 2 transformadores de CMVA. O lote G, é composto pela instalação do Estado do Piauí, Maranhão, na subestação, em 230 KV, na SE Boa Esperança 2, é o Paito Novo, com 2 transformadores de 100. Em Teresina 2, 2 transformadores de 150 MVA, o Paito Novo de 69. Em Caxias 2, uma subestação também, 230 KV, com 2 transformadores de CMVA, no Paito Novo, e uma linha de transmissão, 230 KV Ribeiro Gonçalves Balsas, circuito 2, em 95 km. O lote H, é composto pelo Estado de Rondônia, uma linha de 230 KV Samuel Ariquemes, circuito 4, 150 km, 230 KV Ariquemes de Paraná, circuito 4, 165 km, SEG Paraná, compensador 5, menos, mais 150 MVAR, SE Ariquemes, outro compensador, menos, 90 mais 150 MVAR, subestação 230, 138, Jaru, com 3 transformadores, mais um reserva, 16,60 MVA, e na subestação, de 239, coletora Porto Velho, Paito Novo, com 2 transformadores de CMVA. O lote 1, I, é composto de instalações, no Estado do Piauí Maranhão, uma linha de 500 KV, em Miracema, Lajeado, circuito 2, 30 km, 230 KV Lajeado, Palma, circuito 1, 2, 60 km, e uma subestação, 230, 130 de Palmas, com 2 transformadores, de 200 MVAR. O lote J, é composto, pelas seguintes instalações, no Estado do Rio Grande do Sul, 230 KV Santa Maria 3, Santo Ângelo 2, com 158 km, e o lote K, composto, pelas seguintes instalações, do Estado de Goiás, uma subestação, de 500 KV, Lusiana, compensador Estado, 500 KV, menos 150, mais 300 VAR. Eu quero agradecer a paciência de todos, eu tive a preocupação de ler tudo, para dar a dimensão do volume de obras que nós vamos ter nesse leilão no dia 26. Se nós considerarmos o leilão que vai ter agora na próxima sexta-feira, segundo o Bipolo de Belo Monte, e mais isso aí, representa investimentos da ordem de quase milhões, de 15 milhões, quer dizer, realmente, e no momento que nós estamos vivendo, um momento relativamente crítico, essas obras são obras importantes, e por isso que nós fizemos questões de dar um destaque pela quantidade de empreendimentos que são previstos aí, na expansão da transmissão do setor elétrico brasileiro. Apresenta-se, na tabela a seguir, para cada lote de empreendimento, os prazos de entrada em operação comercial da instalação de transmissão, os valores das receitas anuais permitidas de referência, RAP máximas, os valores das garantias de proposta e de fiel cumprimento a serem aportados pelos licitantes, e o número de emprego direto estimado, de investimento total previsto, que é da ordem de 7,8 milhões. Portanto, eu não vou mais ler todos eles, mas eu gostaria só de fixar aqui, trata-se de um volume considerável de investimento a ser realizado nesses próximos quatro anos. A sistemática do leilão, o edital número 1, segue a mesma sistemática dos editais de licitação de transmissão anteriores, em especial em relação a do leilão 4, 2014, do qual constava a metodologia de leilão combinatório, com competição cruzada entre o lote A e seus sublotes A1, A4, e que neste leilão será utilizada para o lote B e C e o lote conjunto B e C. Da audiência pública, nós tivemos algumas contribuições, dos quais nós passaremos a analisar. Essas contribuições foram fruto, o resultado foi elaborado um documento denominado de relatório de análise das contribuições, referente à audiência pública 18 de 2015, com contribuições de 15 instituições. Esse relatório detalha os comentários, o justificativo para o aproveitamento ou não de cada uma das contribuições recebidas. As contribuições aproveitadas tratam principalmente de melhoria na descrição de parâmetros técnicos do anexo do edital, de ajuste e de redação para a maior clareza do texto do edital e seus adexos, e de autorização para visitas antecipadas às subestações existentes e que possuem vínculo com o empreendimento a serem licitados. As contribuições não aproveitadas tratam basicamente de alocação de riscos de licenciamento ambiental ao poder concedente, retirada do critério de habilitação de empresas que tenham atraso médio superior a 180 dias em obra dos últimos 26 meses, e que tenham nesse período sido apenadas pela diretoria da ANEL e de formatação diferente da execução das garantias no contrato de concessão de menor percentual da garantia de fiel cumprimento, do valor máximo de penalidade na multa, da exclusão de requisito técnico mínimo de edital e seus anexos, de prazo menor para execução de obra e de solicitação de coordenadas geográficas já constantes em relatórios técnicos. Em resumo, foram aproveitadas 40 contribuições e 47 foram consideradas não aproveitadas. A íntegra da análise de todas elas constam no anexo da nota técnica conjunta nº 02-2015, elaborada pela Comissão Especial de Licitação e pela SCT. O leilão será realizado com inversão da ordem de fase, nos termos do art. 18A da 866, aliás, da Lei nº 8795, conforme expressa a previsão editalista, não haverá prejuízo de habilitação na fase de inscrição. Tal juízo ocorrerá apenas após a fase de adação do leilão dos lotes. Após a sessão pública de leilão, serão recebidos, em data prevista no cronograma, os envelopes com os documentos de habilitação das proponentes que ofertaram o menor lance e se sagraram vencedoras em cada um dos lotes, com o fim de verificar o atendimento das condições de habilitação jurídica, técnica, econômica, financeira e fiscal trabalhista estabelecida na edital. A Comissão Especial de Citação divulgará o julgamento da habilitação conforme previsão no cronograma, respeitados os prazos para vista de processo, recursos e contrarrazões. O resultado do leilão deverá ser homologado pela diretoria que adjudicará seu objeto às proponentes vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação. As concessões para prestação de serviço público, transmissão de energia elétrica, serão contratadas por lote pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do poder concedente. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0062.25.2013.98, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 01.2015, que tem por objeto a contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. É o voto. Em discussão, eu queria fazer coro ao diretor relator da relevância e importância desses editais de transmissão no ano de 2015. A quantidade de obras com a série de empreendimentos aumentando bastante a densidade da nossa capacidade de transmissão em várias localidades do Brasil. Nesse caso específico, somando quase 8 bilhões de reais, tem um leilão que já vai ser feito essa sexta-feira, depois a gente tem mais leilões ainda planejados ao longo desse ano. Então, é um Brasil que não para e que não pode parar. A transmissão de energia elétrica é uma infraestrutura fundamental. Então, fazer coro, chamar a atenção da importância do que está sendo deliberado hoje. E, durante a leitura, a Reve chamou a atenção minha e do Jurosa no lote G. É o lote G. Qual é o lote? Não, é o G. que fala em Piauí e Maranhão e tem uma subestação em Palmas, que aí deveria ser Tocantins. Qual que é o J? I. Lote I. É Tocantins. É, está Piauí e Maranhão, mas é Tocantins. Tem Lajeado, Miracema, Palmas. Mas, é... O lote G, de fato, é Piauí e Maranhão. O lote I é Tocantins. Bom, eu também gostaria de reforçar essa colocação do Tiago sobre a importância. Nós temos aí praticamente umas 60 obras que, se você contar uma a uma, separar dos lotes, são obras de todo o tamanho. Tem obras bastante expressivas, linhas de mais de 200 quilômetros. Ou seja, não vão ter mais uma linha de mil quilômetros, basicamente, entre Paranaíta até Iberãozinho, que vai escoar aquele complexo de hidrelétricos que estão lá no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará. E diversas outras obras importantes, que é o caso dessa, do Tramoeste, que é a terceira vez que vamos relicitar. E também aquela obra dentro do estado do Mato Grosso, do leste do estado do Mato Grosso, que está com um problema sério de atendimento à carga. Se vocês observarem, é praticamente a mesma RAP, se somando isso aqui, a RAP do leilão que vai ser na sexta-feira. Ou seja, se você somar as duas RAP, serão um valor cheio, 2 bilhões e meio de RAP anuais. Então, é um valor muito expressivo. Há a vista que ainda teremos outros leilões de transmissão esse ano. Então, é um investimento da ordem de 15 bilhões, só esses dois leilões, e mais dois vão dar mais outros 10 bilhões, mais ou menos 25 bilhões de reais de investimento. É muita coisa. Mas isso é muito, é fruto principalmente das instalações de novas unidades de geração que nós estamos tendo espalhadas pelo país e reforços nas nossas redes mesmo. Eu destacaria também, senhores diretores, a preocupação com a execução desses empreendimentos de forma simultânea, e consequentemente, nós vamos cada vez mais ter uma ação integrada entre o planejamento, os empreendedores, os órgãos licenciadores, para que a gente possa ter um aumento aí de força-tarefa, de tal sorte que nós possamos assegurar o cumprimento desses prazos. Também aproveitaria para informar que no dia 30, a agência está implantando aquele projeto de gestão dos contratos de concessão, e a expectativa é que, uma vez concluído o leilão, 30 dias após a assinatura do contrato de concessão, esses empreendimentos sejam avaliados na área de transmissão pela superintendência de transmissão, na área de geração pela superintendência da concessão da geração, e que a diretoria possa acompanhar de perto, fazendo articulação com os demais órgãos que trabalham na questão de licenciamento ambiental, que é fundamental isso aí, os demais órgãos da área de governo, para que a gente, com esforço conjunto aí do governo, dos Ministérios de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, Ministério da Justiça, nós possamos conseguir, eu diria assim, superar esse grande desafio que é implantar essa quantidade de empreendimentos prevista nesse prazo relativamente curto aí, porque visa, evidentemente, atender a necessidade de expansão do setor elétrico. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator, e proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão número 1 de 2015, que tem por objeto a contratação de concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede e base do Sistema Interligado Nacional nos estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Próximo item. Item 9, processo 48553-03-2013-37. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para simplificar o sistema de medição e faturamento, desobrigação da instalação de medidor de retaguarda, objeto da resolução normativa 506-2012. Diretor Lator, Dr. José Jorosa. Em 23 de julho de 2013, na 27ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL determinou a SEM, com apoio das superintendências de regulação da transmissão e da SRD, a apresentação, no prazo de 60 dias, de propósito de regramento, objetivando simplificar as regras do sistema de medição para faturamento, o SMF, associado às unidades consumidoras sob responsabilidade de consumidores especiais. E no período de 18 de 12 de 2013 a 17 de março de 2014, a ANEL abriu a consulta pública nº 16, com o objetivo de obter subsídio para aperfeiçoamento dos requisitos atinentes ao sistema de medição e faturamento no âmbito da distribuição. O assunto é parte integrante da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-2016, constando do item 4, simplificar as exigências do sistema de medição e faturamento, da SMF, associado às unidades consumidoras. Em 22 de junho de 2015, a SRM e a SRD emitiram a nota técnica nº 93, conjunta, apresentando proposta de simplificação do SMF, com a desobrigação das instalações do medidor, de retaguarda, e recomendando que o assunto em tela seja submetido à audiência pública. Nesta mesma data, fui sorteado diretor relator da matéria, é o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública, que trata do sistema de medição e faturamento. O fundamento legal está no artigo 3º, inciso 19, e também no artigo 4º, inciso 3, no decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sob aspectos de legalidade e entende que essa minuta está em condição de ser submetida à audiência pública. A consulta pública nº 16 teve como resultado dois processos paralelos, que visam diminuir as barreiras de acesso ao mercado livre. O primeiro é um projeto piloto para a utilização do sistema de medição próprio do consumidor cativo no SMF. E o segundo, a simplificação do SMF, compreendendo os 12 itens submetidos à consulta pública, cuja análise está dividida em etapas, de acordo com o potencial de redução de custos e rapidez de implementação. E o projeto piloto está sendo discutido no âmbito do comitê de medição organizado pela CCE, com a participação da ANEL e de diversos agentes de distribuição. Já quanto ao item B, verificou-se que esses 12 itens apresentam benefícios e dificuldade de implementação em diferentes níveis, sendo conveniente, assim, a separação desse processo de simplificação em etapas, priorizando a análise dos itens que, a princípio, proporcionem a redução de custos com maior rapidez de implementação. E, nesse sentido, dentre os 12 itens submetidos à consulta pública, elegeu-se a desobrigação da instalação do medidor de retaguarda como item a ser analisado na primeira etapa do processo de simplificação. Posto isso, na consulta pública, número 16, o item desobrigação da instalação do medidor de retaguarda recebeu contribuições de 12 agentes, que foram discriminados pelas áreas técnicas em três conjuntos. Primeiro, desfavorável. Segundo, favorável com condições. E terceiro, desfavorável. Então, vou fazer primeiro a análise da desfavorável. A CCE, o NS, o Grupo Energias e o Grupo Não é Energia contribuíram contra a desobrigação do medidor de retaguarda. Os argumentos foram resumidos conforme o disposto a seguir. Primeiro, não é o custo do medidor de retaguarda que inviabiliza a migração do consumidor para o mercado livre, pois o desembolso para sua aquisição ocorre uma vez. E, além disso, esse custo vira sendo experimentado na redução progressiva nos últimos anos. Os impactos decorrentes dessa flexibilização seriam significativos, demandando a reformulação do SCDE com impacto em desenvolvimento e adaptação do sistema, aumentando a quantidade de dados faltantes e, consequentemente, aumento de penalidades. Elevação na solicitação de ajuste, mais esforço de análise de dados e medição e mais quantidade de dados estimados, além do aumento do prazo de contabilização. C, o uso de estimativas de dados ausentes não garante a confiabilidade do faturamento e pode gerar necessidade de abertura de processos de recontabilização que implicaria em custos para as distribuidoras. D, a redução da demanda por medidores pode aumentar o seu custo para as distribuidoras, as quais continuarão responsáveis pela aquisição dos medidores principais. E, por fim, existem opções para essa flexibilização que reduzem o custo total da instalação da SMF com muito menos prejuízo. Primeiro, que o custo seja repassado para a distribuidora e que seja devidamente considerado como ativo na base de remuneração durante o processo de revisão tarifária ou que o medidor e a guarda possa ser equipamento de menor custo, como exemplo na adaptação dos medidores THS. Em relação ao item A, deve ser considerado que, além das contribuições à consulta, outras manifestações de agentes e de associações interessadas que ratificam a relevância da desobrigação do medidor de retaguarda na atratividade do mercado livre para consumidores potencialmente especiais. Adicionalmente, o fato de o custo ser pequeno e não seria justificativa para continuar empregando o medidor sem correspondente benefício. Quanto ao item B, as contribuições limitam-se apenas a afirmar que os impactos seriam significativos, sem, entretanto, apresentar dados que contrapõem as conclusões anteriores apresentadas. Por tal razão, as áreas até continuam com o entendimento de que o impacto da desobrigação do medidor de retaguarda, seja nos procedimentos administrativos da CCS, seja no processo de contabilização, são poucos significativos. Dado que o percentual de utilização efetiva do medidor de retaguarda pela CCS é de 0,5% conforme tratada na nota técnica 159, conjunta da SEM, SRC e SRD. Quanto ao item C, o meu entendimento é que os métodos de estimativa para os dados ausentes já constam no procedimento de comercialização e podem ser aprimorados de forma a mitigar ainda mais eventuais prejuízos decorrendo da ausência de um medidor de retaguarda. Quanto ao item D, eventuais impactos financeiros para distribuidor devem ser analisados com base nos casos concretos. Ademais, se a demanda por medidores de retaguarda é reduzida ou aumenta a atividade na migração de novos consumidores ocasiona um aumento da demanda por medidores principais. Já em relação ao item E, as sugestões seriam analisadas em etapas posteriores, como já comentado nesse voto. No caso, vou fazer uma análise da recomendação favorável com condições. A essa é da Tropal, CEMIG, CPFL, EDP, E-Lite, contribuiram no sentido de concordar com a desobrigação do medidor de retaguarda, mas sobre as seguintes condições. Primeiro, que essa desobrigação fique restrita aos consumidores especiais, devido ao montante expressivo de energia associada aos consumidores livres. B, que também haja flexibilização na perenidade por infração, que é imputada ao distribuidor e não ao consumidor, na coleta de dados e medição, devido ao aumento de vulnerabilidades concessionárias em relação à ausência de dados com utilização de somente um medidor. Quanto ao item A, restrição proposta, reduz ainda mais o montante de energia impactado pelas desobrigações do medidor de retaguarda, quando se compara com a proposta da consulta pública, que foi de estender esse benefício a todos os usuários que se celebra o CUSD. Desse modo, é importante que, a ser discutida com a sociedade é retirada dessa obrigação, não apenas para os consumidores especiais, mas também para todos os agentes conectados ao sistema de distribuição, incluindo consumidores livres, centrais, geradores e conexão entre distribuidores. Quanto ao item B, entendo a princípio que a ausência do medidor de retaguarda não deve alterar a penalidade por ausência de dados. Tanto os parâmetros da equação para o cálculo do valor da penalidade, quanto os critérios para sua caracterização foram definidos para incentivar o agente de medição, no caso, a distribuidora, a manter o SMF operando de forma satisfatória, mesmo sem o medidor de retaguarda. Contudo, o medidor de retaguarda é um recurso disponível à distribuidora e, assim, sua retirada pode suscitar uma perturbação no processo de coleta de dados, merecendo, portanto, uma discussão mais aprofundada. E agora, a análise da recomendação favorável. A BIAP, em nome do Foro das Associações do Setor Eléctrico, a FASE, a PINI e a Tractivo Bioenergia manifestaram favoravelmente a proposta de desobrigação da instalação do medidor de retaguarda, com base, principalmente, nos seguintes argumentos. Primeiro, as exigências de adequação do SMF imputam custo elevado aos consumidores. Segundo, a baixa utilização efetiva do medidor de retaguarda pela CCE, aproximadamente, de 0,5% a 1%, não justifica sua implementação e desobrigado e representaria a diminuição direta dos custos ao consumidor final. Terceiro, a exigência de um segundo medidor traz consigo custos acessórios tais como um painel de medição maior e consequentes óbvios serviços adicionais. Quarto, a supressão do medidor retaguarda também simplifica o processo de cadastro e coleta de dados pelo SCDE, o que é desejável em face do aumento do número de pontos de medição com a migração dos potenciais clientes especiais. E, por fim, a CCE tem regras bem definidas quanto à ausência de dados, tais como penalidade e estimativa de dados. Quanto aos argumentos relacionados nos itens de 1 a 4, ou seja, de AAD, as áreas técnicas concordam que a desibrogação da instalação do medidor de retaguarda representa uma contribuição à redução do custo total da instalação do ICMF, principalmente para os consumidores atendidos na tensão inferior a 69 KV, para os quais o custo de instalação do medidor de retaguarda representa entre 10% a 15% do custo total. Outro sim, o baixo percentual de uso de dados de medidor de retaguarda de 0,5% justifica propósitos de obrigação. Quanto ao item E, as áreas técnicas entendem que há uma oportunidade para aprimoramento dos métodos de estimativa para os dados ausentes que já constam do procedimento de comercialização. Diante de tudo que foi apresentado, concordo com as áreas técnicas quanto à necessidade de aprofundamento do debate pela sociedade sobre a desobrigação do medidor de retaguarda para consumidores especiais com foco nos seguintes pontos. Primeiro, propósito de novos métodos para estimativa de dados faltantes ou inconsistentes, contemplando inclusive a automação automatização do processo de preenchimento e uma proposta de alteração dos critérios e forma de cálculo de penalidade por ausência de dados. Com isso, passo ao dispositivo do exposto com base dos documentos constantes no processo. Em tela, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 17 de julho a 15 de agosto de 2015, com vista à discussão quanto à desobrigação da instalação do medidor de retaguarda para consumidores especiais, submetendo à mesma nota técnica, número 93, conjunta entre da SRM e SRD e seus anexos a menudo de resolução normativa e análise de impacto regulatório. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E declaro que a diretoria decidiu por instalar a audiência pública conforme foi lido anteriormente pelo diretor e relator. Próximo item. Item 12. É, na verdade, o André não volta. Então, item 10, processo 48.500, 51, 22, 2014, 91. Pedidos de reconsideração interposto pela empresa de distribuição da Eletrobras pela Amazônia Descubrador de Energia S.A. e pela Companhia Energética de Rorame em face da resolução homologatória 1857 de 2015, que homologou as cotas anuais definitivas da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2015. O diretor relatou, doutor Antra Peptoni, agora relator do voto vista, o doutor Tiago Corrêa. Antes de começar a leitura do relatório, eu vou até antecipar, eu estou cometendo a deselegância de ler o voto mesmo na ausência do relator, porque eu estou acompanhando, e eu já havia comunicado para ele antes, então não há, é uma deselegância calculada. então, em 7 de 7 de 7 de 2015, pedi vistas do processo em epígrafe por entender que, para formar meu convencimento, necessitava de maiores esclarecimentos relativos ao item C, do dispositivo do voto do relator André Pepitone da Nóbrega. Em verbis, o item C era conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Roraima, em face à resolução homologatória nº 1857 de 27 de 2015 e no mérito da lei parcial provimento para suspender a exigibilidade do pagamento das cotas de CDE da concessionária fixadas pela resolução homologatória nº 1857 de 2015 e a concatenação da exigência com o reajuste tarifário anual da concessionária a realizar-se em 19 de 11 de 2015. Quanto aos demais itens do dispositivo, fomos unânimos em aprová-los, tendo sido consequentemente emitido o despacho 952 de 7 de abril de 2015. Por intermédio do memorando 206 da assessoria de maio de 2015 que está numerado errado, solicitei a SGT que informasse sobre os critérios utilizados pela ANEA na fixação do recurso da CDE repassados às distribuidoras para a cobertura da CVA de energia apurada no processo tarifário daquele ano, apresentando os valores e particularidades da SER. A SGT respondeu à consulta mediante o memorando 221 de 1º de julho de 2015. É o relatório. A SGT informou inicialmente que os critérios utilizados pela ANEA na fixação dos recursos da CDE repassados às distribuidoras em 2013 para a cobertura da CVA de energia foram estabelecidos por meio da resolução normativa 549 em seu artigo 2º e conforme regulamentação trazida pelo decreto 7.945 que alterou a redação do artigo 4ºA do decreto 7891 os repassos recebidos devem ser devolvidos à CDE em até 5 anos sendo que o início da devolução dos recursos foi determinado na resolução homologatória 1875 com a fixação das cotas da CDE energia para 2015 cuja primeira parcela teve vencimento em 10 de abril de 2015 a particularidade para o caso da SEC não houve processamento da revisão tarifária extraordinária de 2015 para essa distribuidora de acordo com o SGT para as distribuidoras sujeitas a RTE 2015 as coberturas tarifárias para compra de energia em cargo de CDE foram atualizadas de forma concatenada no entanto para a SEC por essa não observar variações no custo de compra de energia e não efetuar pagamentos da CDE uso entendeu-se desnecessária a aplicação da RTE 2015 embora houvesse a inclusão dessa nova obrigação de pagamento da CDE energia fato idêntico ocorreu com a distribuidora CEA e Amazonas Energia adicionalmente registra que o meio crise da CVA aplica-se também no que se refere aos reajustes da cobertura da CDE energia garantindo-se a CEA recuperação futura dos valores eventualmente pagos sem prévia cobertura tarifária nesse sentido então eu acompanho o entendimento do relator na forma do que consta no item C o que quer dizer isso? que em não tendo sido feita a revisão tarifária extraordinária a despeito da CVA considerando a situação específica da SER então se suspende a exigibilidade do pagamento das cotas de CDE energia da concessionária até a concatenação com o reajuste tarifário que vai ser em novembro deste ano então aqui eu tinha pedido vistas para ver se não dava para realizar uma RTE mas de fato a parte da SER essa sairia uma solução mais adequada então eu devolvo o voto visto acompanhando na integralidade o voto do relator em discussão? eu voto com os dois como o processo foi no momento da abertura para a votação você com o primeiro pediu o voto visto é como se na verdade não tivesse ninguém votado então em votação voto com o relator e com o voto visto também voto com o voto visto que na verdade acompanha o voto do relator próximo item item 12 processo 48.500 23.80 2003 35 pedido de reconsideração interposto pela São Fernanda Energia 1 limitada em face do despacho 4.142 de 2014 que não conheceu e declarou a perda do objeto de requerimento de medidas cautelares bem como negou provimento ao pedido de excludente de responsabilidade diretor relator doutor Tiago Corrêa na nossa 38ª reunião pública ordinária do ano de 2014 a diretoria da ANEL apreciou dois pedidos de medida cautelar e um excludente de responsabilidade formulados pela São Fernando Energia 1 LTDA produtora independente de energia elétrica que se sagrou vencedora do terceiro leilão de energia de reserva e que figura como vendedora do contrato de energia de reserva número 108 de 2010 o primeiro pedido de medida cautelar foi protocolizado em 27 de fevereiro de 2014 e tinha por finalidade obter decisão que determinasse a CCE aplicar na apuração do valor de penalidade a ser paga pela UTSS Fernando 1 em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratados no ano de 2012 a mesma álgebra utilizada para o cálculo da penalidade da cláusula 14 dos contratos de energia de reserva celebrados a partir do quarto lé nos termos do despacho anel 4266 de 2013 referido o pedido restou não conhecido pela diretoria ante o exaurimento da instância administrativa na mesma ocasião o órgão colegiado da anel analisou o pedido de excludente responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação de entrega de energia no ano de 2013 deduzido pela São Fernanda com base na alegada ocorrência de geadas na região onde estava instalada a usina comparo no parecer nº 163 de 2014 da Procuradoria Federal Juntanel a diretoria negou o provimento ao pedido e ainda entendeu cabível o ressarcimento devido pela geradora com incidência do contador J previsto na cláusula 14 do CER nº 108 de 2010 observadas as alterações promovidas pela resolução 600 de 4 de fevereiro de 2014 o fim a diretoria declarou a perda do objeto na medida cautelar interposta pela São Fernando em 22 de abril de 2014 que buscava a suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação da penalidade com base nas cláusulas 5.6 e 14 do CER nº 108 incluindo a instalação do processo de desligamento pela CCE até o julgamento do pedido excludente de responsabilidade tais tais deliberações instrução distribuído sobre o tema sobre o tema sobre o tema a meu pedido a procuradoria federal emitiu o parecer número 278 de 28 de 5 de 2015 a São Fernando entendendo a vez os carecimentos ainda a fazer solicitou reunião a qual foi realizada com a minha assessoria no dia 26 do 6 é o relatório procuradoria procuradoria já emitiu alguns pareceres nesse caso da da São Fernando e aqui embora no mérito tenha se manifestado já reforçando entendimentos anteriores que entendido que não estava caracterizado excludente de responsabilidade de 2013 o fato é que houve aqui de fato um vício procedimental o pleito de 2013 e a cautelar foram juntados no mesmo processo de 2012 do qual de fato já houve o trânsito em julgado administrativo mas ele tinha que ter sorteio autônomo por isso a procuradoria reconheceu que houve uma falha aqui e que Porto Arano deveria mesmo ter sido objeto de uma análise de um sorteio de uma análise autônoma por isso nós reconhecemos que houve nulidade aqui dos itens 2 e 3 do despacho 4142 de 2014 e a gente opina então pelo provimento dessa manifestação da São Fernando então trata-se de pedir reconsideração da São Fernando contra o despacho 4142 que decidiu não conhecer da medida cautelar interposta em 10 do 1 de 2014 por exaurir da esfera administrativa 2 pelo não provimento do pedido de excludente responsabilidade interposto pela São Fernando energia 1 em 27 do 2 de 2014 cabendo exigir a requerente o ressarcimento coincidência do contador J previsto na cláusula 14 do 68 observadas as alterações promovidas pela resolução normativa 600 de 4 de fevereiro de 2014 e 3 pela perda do objeto da medida cautelar interposta em 22 de 4 de 2014 não haveram na esfera administrativa que se falar em suspensão de qualquer procedimento de liquidação da CCE e de aplicação de penalidade com base na cláusula 5.6 e 14 do CER incluindo na instauração do processo de desligamento pela CCE uma vez julgado em procedente o pedido de excludente responsabilidade considerando que a publicação do despacho 4.142 se deu em 24 10 de 2014 o pedido de reconsideração é tempestivo já que interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias via fax em 4 de 11 de 2014 com os originais protocolizados em 6 de 11 de 2014 então em relação às preliminares em sede preliminar a questão fundamental levantada pela recorrente é de que houve vício de procedimento no processamento de seus pedidos e por isso o despacho combativo deve ser anulado de fato como foi observado pelo procurador federal geral observa-se que o requerimento administrativo cujo objeto era o reconhecimento de excludente responsabilidade pela não entrega de energia contratada no 68 do ano de 2013 não foi distribuído por sorteio a um dos diretores da agência em contrariedade ao que dispõe o artigo 2º da norma organizacional número 18 aprovado pela resolução normativa 468 de 2011 apenas a medida cautelar que objetivava a aplicação na apuração do valor da penalidade a ser paga pela UTS São Fernando em razão da entrega parcial dos montantes de energia contratada no ano de 2012 da mesma álgebra usada para o cálculo da penalidade dos contratos a partir do quarto ler é que foi distribuída ao diretor José Jurosa Júnior a questão aqui é de natureza eminentemente jurídica que se submete à determinação da exigência ou não da existência ou não do alegado vício de procedimento quanto a isso a Procuradoria Federal viu parecer 278 se manifestou no sentido de concordar que houve efetiva ocorrência de vício procedimental a ser sanado no entendimento da Procuradoria com o qual comungo a São Fernando interpôs vários requerimentos com base no direito de petição com o objetivo de obter diferentes tipos de tutela administrativa ou seja as causas de pedir eram diversas e não poderiam ter sido destinadas somente aqui no caso a um único processo que já estava distribuído deveria ter sido criado novos processos e aí redistribuído apenas um dos requerimentos foi distribuído este tocou ao diretor jurosa que ficou responsável pela análise excludente de responsabilidade ou como defende o agente o pedido de isonomia com caso similar para o caso da não entrega de energia comprometida com o C.A.108 em 2010 restariam não distribuídos os pedidos excludentes de responsabilidade pela não entrega do contrato número 119 bem como o pedido de providências cautelares para suspender qualquer ação da CCE quanto a liquidação e aplicação de penalidades até a decisão do excludente em tela nada obstante tais pedidos também foram julgados pelo relator no primeiro pedido conforme a procuradoria a não distribuição não pode ser considerada mera irregularidade vez que as pretensões são diferentes e o autor acabou sendo surpreendido por um julgamento mais amplo para o qual não estava preparado nesse sentido creio assistir razão a recorrente devendo os itens 2 e 3 do despacho 4.142 serem anulados devido a ocorrência de vício procedimental na distribuição e na comunicação ao agente quanto aos âmbitos administrativos e ainda no que diz respeito ao item 2 o agente argumenta ter havido um vício de motivação por considerar que não houve fundamentação na decisão que a pastora escolheu de responsabilidade nesse ponto equivoco seu agente houve fundamentação sim ainda que sucinta já que o relator faz remissão e por conseguinte adotou a fundamentação constante no parecer 163 da procuradoria para afastar a excludente preteada portanto permanece o entendimento para a anulação do item 2 mas não pelo suposto vício de motivação alegado quanto ao mérito a medida cautelar referente a 2012 o agente busca mudar a posição da diretoria para que essa entenda ao seu caso os efeitos benéficos da causa punitiva estabelecida no despacho 4.266 publicado em 2 de janeiro de 2013 ficou uma data toda errada aqui relativamente ao CER número 108 e o despacho 4.273 de dezembro de 2013 isso porque como o despacho 4.168 186 foi publicado em 27 de 12 de 2013 a gente entendia que o disposto no despacho 4.266 de 2013 mais benéfico poderia ser aplicado ao caso a São Fernando esse sistema já está pacificado na ANEL a procuradoria já se manifestou sobre o tema no parecer 298 e agora também no parecer 278 no sentido de estabelecer que a retroatividade benigma de nova norma de conteúdo punitivo somente alcança situações jurídicas consolidadas o que não foi o caso da São Fernando tudo exposto verifico que existe a necessidade de alteração no despacho 4.142 de 2014 com a anulação dos itens 2 e 3 por vício procedimental e falta de notificação ao agente quanto aos pedidos julgados indevidamente penso que se deva desentranhar as peças e proceder ao sorteio do relator para cada uma delas então do exposto tendo em vista o que consta o processo 48.500.023.80 de 2013 voto por conhecer do pedido de reconsideração da São Fernando da Energia LTDA interposto em fácil o despacho 4.142 de 14 de outubro de 2014 que julgou seus pedidos de excludente responsabilidade na entrega de energia decorrente do CER 108 de 2010 para os anos de 2012 e 2013 e de providência cautelar para suspender as penalidades pela não entrega de energia de 2013 relativa ao CER 108 de 2010 para dar de parcial o provimento de modo a anular os incisos 2 e 3 do despacho 4.142 e poder terminar que a SGE desentranhe os pedidos não distribuídos e proceda a sua imediata distribuição é o voto mantido claro o inciso 1 que foi devidamente instruído e no mérito esgotado todas as argumentos do recorrente em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator proclamo que a diretoria decidiu conforme relatado pelo diretor relator anteriormente próximo item item 13 processo 48.500 49.08 2014 91 autorização para emissão de termos de intimação para SPMGF de ser do transmissora de energia limitada com o objetivo de cientificar o referido da gente das falhas e transgressões da legislação ao contrato de concessão número 17 de 2013 que poderá resultar na declaração da caducidade da concessão do serviço público de transmissão o relator doutor José de Rosa em 9 de outubro de 2013 foi celebrado o contrato de concessão número 17 por meio do qual SPMGF energia seridó transmissora da energia a seridó com intervenência anuência da MGF engenharia e corporações e da geoenergia engenharia e serviços limitados o referido do contrato otorgou a seridó a concessão de serviços públicos de transmissão para construção e operação e manutenção de instalações e transmissões caracterizadas no anexo 6E do edital de leilão número 2 e 13 composta pela linha de transmissão Lagoa Nova 2 Corrais Novos 2 em 230 circuito duplo com extensão aproximada de 28 km com origem na subestação Lagoa Nova 2 e termina na subestação Corrais Novos 2 pela subestação Corrais Novos 2 em 230 69 contendo dois transformadores de CMVA respectivas conexões das unidades de transformadores entrada e linha interligações barramentos barramentos transformador de aterramento e respectivas conexões instalações vinculadas e demais instalações necessárias a função de medição supervisão proteção comando e controle telecomunicação de administração e apoio e todas as instalações no estado do Rio Grande do Norte e essas obras têm como objetivo atender novas usinas eólicas e a concessionária distribuição COZERN sendo solução estrutural para o esgotamento do sistema de transmissão associado ao eixo 138 entre a SU-2 e Campina Grande 2 frente ao crescimento do mercado de energia elétrica previsto para a região o prazo contratual para a entrada em operação comercial do empreendimento é de 24 meses a partir da dada assinatura do contrato de concessão após fiscalização do cronograma das obras a SFE em conjunto com a SFF e a SET submeteu a apreciação da diretoria e o relatório de comunicação de falhas e transgressão à legislação e ao contrato de concessão e na condição de relator sorteado para analisar o assunto convoquei o representante legal da empresa para uma reunião haja vista que a empresa não estava atendendo as convocações e reuniões anteriormente feitas e nem respondendo as correspondências e as tentativas de contato telefone realizadas por técnico dessa agência a reunião foi realizada em 30 de abril de 2015 ocasião em que o representante da empresa senhor Marcelo Gonzales Félix foi informado do interior no inteiro aqui inteiro teor do relatório anteriormente mencionado e que o mesmo seria formalmente encaminhado a empresa para manifestação e naquela oportunidade o senhor Marcelo relatou que o financiamento da obra não estava ainda equacionado mas que esperava resolver a situação em breve informou também que daquela data em diante iria assumir pessoalmente as questões técnicas projetos licenças ambientais cronogramas etc de forma que a ANEL fosse informada tempestivamente sobre a amenda da obra por fim solicitou o apoio da ANEL para esclarecer que providência ele devia tomar com relação às não conformidades apontadas até aquele momento uma equipe da ANEL foi então colocada à disposição do referido e representante para dirimir as dúvidas relacionadas às obrigações da empresa decorrente do contrato de concessão em 4 de maio de 15 mediante ofícios nº 110 da diretoria de mesma data uma cópia do relatório de comunicação e falha de transgressão à legislação e ao contrato de concessão foi entregue ao proposto da empresa no referido no referido do ofício foi concedido o prazo de 45 dias para que a empresa regularize as falhas de transgressões apontadas apresente um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento e por fim comprove a captação de recursos financeiros de gás de pessoal material serviços de terceiros e outros de forma a demonstrar gestão econômica financeira necessária ao cumprimento do cronograma físico das obras e transcorrido mais de 45 dias da entrega do relatório não houve qualquer manifestação por parte da empresa sobre o assunto é o relatório procuradoria trata-se aqui de autorização para emissão de TI já é um caso que a gente já se manifestou em outros semelhantes o fundamental no artigo 38 da lei 94 do 8987 e também na nossa resolução 63 já foi emitido enviado o relatório para correção de falhas e transgressões não houve resposta então o próximo passo aqui é a autorização para emissão do TI a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria verifique-se do relatório apresentado pelas superintendências SFF SCT as seguintes falhas e transgressões primeiro descumprimento da adequação da garantia de fiel cumprimento segundo descumprimento dos marcos intermediários do cronograma de implantação terceiro descumprimento do marco para apresentação do projeto básico quarto descumprimento do prazo para assinatura do contrato de conexão cinco descumprimento do prazo de assinatura do contrato de prestação de serviço público de transmissão com o NS seis descumprimento do prazo de ressaltimento dos custos dos estudos do projeto sétimo não envia informação solicitada pela ANEL e por fim descumprimento das determinações da ANEL ou seja descumpriu todos os 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 regulamentos o contrato de concessão número dezessete em sua sexta subcláusula da cláusula décima segunda estabelece que verificada quais quedas e podem da imprensa prevista na lei 8987 e nesse contrato o poder condicionante promoverá com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço a declaração de caducidade da concessão e será procedido no processo administrativo para comprovação das infrações ou falhas da transmissora apesar de a série idóia ter sido informada das falhas e transgressões afigura-se pertinente à luz dos artigos 27 e 28 da resolução 63 autorizar a SFF para em conjunto emitir o termo de intimação que poderá resultar na declaração de caducidade de concessão do exposto com base nos documentos constantes do processo em tela voto por autorizar a SFE e a SFF para em conjunto emitir o termo de intimação para a SPE MGF Energice Seridó Transmissora de Energia com o objetivo de cientificá-la das falhas e transgressões da legislação e ao contrato de concessão número 17 que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão do serviço por transmissão é o voto em discussão em votação eu tenho uma observação eu acho que esse é um caso típico exemplar do dano que esse agente está causando ao setor eletro-brasileiro desse sistema de transmissão depende uma série de geradores que consequentemente deverá concluir o sistema de geração e nós vamos ter um sistema de transmissão para escoar essa energia produzida é importante que a gente possa avaliar se não existe uma forma mais rigorosa na habilitar um agente com esse perfil me lembro que quando nós tivemos aqui o voto de um processo de geração onde o agente de geração ele disse que tentou por diversas vezes manter contato com esse agente de transmissão e não logrou êxito nós fizemos uma convocação do agente de geração com o agente de transmissão o cidadão não foi localizado quer dizer você não tinha nenhum endereço fixo como é que uma empresa não tem um endereço fixo ou seja é preciso ver onde nós falhamos porque eu acho que era possível estabelecer algumas regras de habilitação para que eu diria assim aventuras desse tipo não pudesse prosperar portanto eu acho que é importante apesar de a procuradoria já colocou isso muito bem nós temos todo um rito a seguir até chegar na caducidade mas é importante que a gente use isso aí como um exemplo a ser considerado primeiro na habilitação e segundo nas penalidades as mais rigorosas que puder haver aproveitando então eu acho que com essa proposta de a gente fazer a gestão dos contratos que está previsto a gente começar talvez a gente consiga dirimir esse tipo de situação tendo em vista que isso só chegou ao conhecimento da diretoria quando já estava inevitável eu vejo que nós temos que realmente desde o início monitorar essas empresas principalmente as empresas que são novas no setor verificar como eu tive a oportunidade de participar na reunião ele veio a minha convocação você via que ele não sabia absolutamente nada do que ele tinha que fazer ele contratou uma empresa lá e deixou por conta daquela empresa ela fazer as tratativas que não fez então foi bastante difícil encontrar o meu assessor Aldani que conseguiu falar com o celular com o preposto dele e aí por fim conseguimos falar com a pessoa do representante mas esse é um caso que eu concordo contigo tem que ser exemplar mas não podemos permitir que esse tipo de coisa manche em todo um trabalho que temos feito ao longo de mais de 10 anos de leilões que nós não tivemos nenhum caso como esse de a empresa não dar a mínima para os regulamentos da agência e na linha do aprimoramento conforme pontua o diretor Reif a gente de fato deve avaliar medidas para aprimorar o critério de habilitação tanto qualificação econômica financeira questões técnicas por exemplo foi citado aqui que a empresa não tem endereço a sede da empresa como uma empresa é habilitada no leilão de uma obra dessa magnitude e não tem a gente não consegue identificar a sede então eu acho que a gente deve estar sempre buscando aprimorar nossos regramentos e fica aqui um alerta para a gente de atuar e fazer gestão até com a comissão de estação da ANEL para aprimorar esses critérios de habilitação e sobretudo no que diz respeito a qualificação econômica e financeira das empresas que estão se sagrando vencedora dos leilões de transmissão Em votação com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a SFE SFF para em conjunto emitir o TI para a SPMGF Energia CIDO Transmissora de Energia com o objetivo de certificá-lo das fralhas e transmissões à legislação e ao contrato de concessão número 17 que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão do serviço público de transmissão Próximo item Então passo a chamar o conjunto dos itens de 15 a 31 exceto 18 e 19 pois serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18 Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório a fundamentação e o voto encontra-se disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira dia 8 de julho Indago aos diretores apenas porque já não temos ninguém presente se tem alguma destaque a fazer algum comentário Então em votação Eu voto pela aprovação dos itens do bloco Também voto pela aprovação dos itens do bloco Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco Também voto pela aprovação do bloco Declaro que a diretoria decidiu pela aprovação dos itens remanescentes do bloco E sendo esse o último item declaro encerrada essa reunião pública ordinária Boa tarde a todos Obrigado por assistir E aí Obrigado.